Está tudo tão bem E sentes que és mesmo bem pequeno Quando és só tu Bem triste eu enredo Se não há ninguém para te amparar Está tudo tão bem Está mesmo excelente É um mundo alegre e belo E eu sou tão contente Tudo é perfeito Está no seu lugar E o meu sorriso não irá largar A vida é uma rosa Alguém para pintar E alguém que bota A vida sempre a andar Alguém que pedala Alguém para travar A vida a acontecer Alguém a brilhar Alguém para ouvir A vida é uma canção Se ao meu lado eu tiver um amigão Eu tenho tudo e te possa querer Está à minha frente Nada me poderá parar Pois quando estás ao meu lado é diferente A vida não morro Alguém para dar Alguém para coletar A vida é uma parte A hora para levar Se cada é uma arte A vida é uma estrada Se tens um amigo que não me ajuda A vida cheia de alto Alguém que consigo E lava os braços A vida é um fiambre Que com os amigos comes sempre A vida são as flores Que alguém pintou de tantas cores A vida é como um beijo Ah, pois é, aqui é uma canção Se ao teu lado eu tiver um amigão Eu quero Tudo o que possa querer Está à minha frente Nada me poderá parar Pois quando estás ao meu lado é diferente Eu tenho tudo o que possa querer Está à minha frente Está tudo bem Mesmo excelente Mas só com um amigo ele fica contente Não há o eu e ele É sempre eu e ele E ele Será que há um final à frente? Mas a vida podia Pois talvez um dia Trazer-me aquilo com que eu sonhei Num curso ela chegar E aqui se ajoelhar Pergunta Mary Vamos nos casar Eu tenho tudo o que possa querer Está à minha frente Está à minha frente Nada me poderá parar Mas quando estás ao meu lado é diferente Têm o que possam querer Está à vossa frente Nada Nada Os irás parar Pois cor, dois, dois, dois O mundo é bem diferente A vida é uma canção Quando tens alguém com quem cantar A vida é uma canção Quando tens alguém com quem cantar A vida é uma canção Se ao teu lado tens alguém com quem cantar A vida é uma canção Ou nunca Que foi o teu lado tens alguém com quem cantar E você tem o teu lado tens alguém com quem cantar